Olha, que quando você chegou ao Botafogo, jogou com o Túlio Maravilha, que te deu aí o padrinho do Pantera. Aí eu pergunto, como é que é conviver com o Túlio Maravilha, que a Lígia também conhece? Olha, garotinho, eu vou te falar uma coisa. O Túlio é um cara muito gente boa, muito legal. Caraca, engraçado o tempo todo. Engraçado. E quando eu cheguei no Botafogo, eu me senti muito assim, abraçado por ele. Então, era um cara que estava passando por um momento maravilhoso, sacana. E outra coisa, que positividade que aquele cara tem. Às vezes... É para cima, né? É, às vezes estava um jogo difícil. Pô, Túlio, hoje está difícil. Ah, vamos meter gol, vamos meter gol, vai sobrar ali, vamos meter gol. Então, sempre positivo, sempre positivo, sempre positivo. Até hoje. Até hoje a gente vai jogar pelado. Joga ali que eu vou meter, joga ali que eu vou fazer o gol. Então, é um cara que eu me admiro muito. Como homem, como pessoa, eu admiro o Túlio muito. Eu sou muito grato ter jogado do lado do Túlio, viu, garotinho? Em 95, o Botafogo não era o fórum.